Tô no rap, chocada sensacional, cada clube um capítulo, história de alto astral Tijon e Vila Grêmio, o mundo conquistei, recomeço no Timão, Corinthians eu abracei No Grêmio fiz mais... Você que se liga no EsporteTV, seja muito bem-vindo ao estádio Newton Santos, Rio de Janeiro, casa do Botafogo O Botafogo, cara, tem dois títulos brasileiros Vai em busca do tricampeonato brasileiro Corinthians tem sete títulos brasileiros E vai em busca do oitavo título Que seja um grande jogo Elvinegro Carioca e Elvinegro Paulista Duas grandes equipes, duas grandes torcidas Você é o nosso convidado, seja muito bem-vindo Fica à vontade, tamo junto Bora, uma metinha de cinco likes aí E bora compartilhar Aqui, abriu a live aqui Aí, bora, bora Bora Matafogo e Corinthians Ó, o Vasco é o líder Team Estelar ou reserva Bizarre Bizarre qual o jogo? Bizarre fora, sul-americana, clube nacional Dona Ok, bom, vou com o time O time reserva aqui pra jogar pro titular Depois Relatório pré-jogo Ó o Thales Magno no Botafogo E lasqueira Fazer um treinozinho aqui Pode ser finalização de fora Um treinozinho aqui Bora pro jogo logo Ah não, esse uniforme não dá não Uniforme clássico Vou jogar uniforme clássico Porra, mas custa o botão Não, deixa o botão fogo jogar Conforme deles Bora que vamos com o time reserva Clássico que não vale só três pontos Rivalidade é o que não falta no Brasileirão E logo na primeira rodada Um confronto que já vem quente das arquibancadas À beira do campo Botafogo e Corinthians Domingo, quatro da tarde Futebol na Globo Aqui é Brasileirão E aí 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 Fala, tá bonito pra caramba Tiquinho Soares Tiquinho Soares Tiquinho Soares A CIDADE NO BRASIL 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 APERIE Agui GAS MO désam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É EXCITO Filho doido, eu dou foto lá atrás Parabéns Parabéns O gráfico está bonito, hein? 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 57, posse de bola Olha o mapinha Finalização 4x3 A defesa, a defesa do Corinthians está melhor Bora para o segundo tempo Tiquinho Soares com o Tuzão Começou o segundo tempo Já está pegando o fã Gatita, homem dele Melhor para o português que não tem Palácio Opa Foi bom Tiquinho Boa E passa Agora é para o pé Deixou o Júnior do Santo passar Ah, Carlos Miguel Ih, já está pegando Ih, Cacá Maravilha Tiga Verde que eu ainda me levou o default Cacá Cacá Tira, cacá Tira, cacá Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Abra no bidão Abra no bidão Abra no bidão Abra no bidão O que é que o Dr. Abra está fazendo ali? F*** 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 Deu atenção O que é isso? A Corinthians não aperta A gente não vai falar Pô, morrer Tudo bom de ver Esse aí está tocando O Prém-Pidô. O Prém-Pidô. O Prém-Pidô, com o Prém-Pidô. Ah, tá, vai pedir. Entra o Ramiro. Tinha uma bombada. Ramiro, surdo. Ah, velho. O Oriente Esbola Oh, fag Oh, fag Oh, Ramiro Sul A gente atirou com o pé, 9 metros A gente atirou com o pé, 10 metros A gente atirou com o pé, 10 metros A gente atirou com o pé no coelho A gente atirou com o pé dentro Então vamos. Estou tentando a stage com o pé. 1º Camorra, Jorge A nossa velha corrida. Vai acabar. Acabou, não conseguimos ganhar contra o Botafogo. Talismane. Entrevista após o jogo. Ó o Grêmio ganhando São Paulo, louco. Muito obrigado por vir até aqui conversar com a gente. Foca no time, não nos indivíduos. Isso não é algo permanente, não. Faltou confiança. Obrigado por responder as nossas... Até o próximo vídeo contra a Sul-Americana Nacional. Tchau.